E aí galera, eu vou trazer pra vocês mais de um jogo grande, sim, lembre-se. Não dá menos de um sucesso que eu quero jogar. Até... Cardear, eu vou de encardear até refalde. Então, acompanha aí. Cardear, eu vou... Vamos aguardar enquanto eu descarrego o caminhão. Também vamos receber a documentação da carga. E vamos seguir viagem. E aí 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 O que é isso? 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 É assim que é muito bom E aqui se vai, a gente vai ficar na cor de toda a gente O que é isso? Tem que chegar a subir E chegar a subir Pegar a seguir a cara A gente vai ser muito triste E essa é a quase que tá O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.